Eu visitei a geladeira dessa querida aqui, sorridente, a Diva. Ela tava com medo de eu reprovar a geladeira dela, mas eu aprovei. Já contei, já contei o segredo. Mas presta atenção nas dicas aí. Se eu fosse na sua geladeira, eu ia aprovar também ou não? Vamos ver, roda. Visitando a geladeira. Oferecimento. Palito premiado Gelone Sorvete e... Pig Frango. Sabor e carinho na sua mesa. Faça chuva, ou faça sol, ou faça muita chuva, ou pouca chuva. Eu sempre venho quando vocês me chamam, tá? Tô aqui na casa da Diva. Vamos ver se eu vou aprovar a geladeira dela? Já tô me achando, já vem me elogiando. Dá um beijo, tudo bom? Tudo bem. Eu, bonita? Olha você. O que você achou? Maravilha, pessoalmente. Posso entrar? Pode. Pra gente não molhar os cabelos? Pode. Então vamos. Dá-lhe certo. Gente, que cozinha grande. Meu Deus, que cozinha enorme. Que isso, calma. Deixa eu deixar os produtos aqui. É grande. Quem que mora nessa casona aqui? Eu e meu marido. Só vocês dois? Só. Minha filha casou, tá com 11 meses. Ah, é cunhada. É cunhada e uma amizade de 30 anos. Amizade de 30 anos. É, né? Como é que faz pra durar uma amizade de 30 anos? 30 anos. Olha que ela tá sempre junto, em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos, assim, que a gente passa aquela dificuldade. Vamos pra geladeira? Vamos pra geladeira. Porque eu trouxe dois adesivos. Ai, meu Deus. O vermelho, vocês sabem, né? Reprovado. O verde é aprovado. Vou deixar os dois aqui, depois a gente decide qual que a gente tira, tá? Pode ser? Esse é o maridão? Esse é o maridão. Daniel. Ai, já faz uma declaração. Ah, uma declaração de amor. Ai, meu marido é tudo na minha vida. Sem ele eu não sou nada. Daí a gente tá junto o tempo todo e se amando ali em todos os momentos. Não amo o que eu te amo, meu amor. Ai, o Daniel é o homem da minha vida. Amo muito ele. Hashtag homem da minha vida. Hashtag Daniel é o homem da vida dela. Vamos começar? Pode? Pode? Pode. Se tiver algum produto Big Frango Gelone aqui, os produtos ficam pra você. Ah, é? Tá. Se não tiver, eu dou pra tua cunhada. Ah, o Daniel é o que eu vou ganhar. Então vai, suspense para o congelador da diva. Olha, já colocou na cara aqui, ó. Já colocou na cara, só pra provar que tem. Por falta de um, tem dois. Dois. Dois gelone e um monte de Big Frango ainda. Amo. Tem peixe que eu amo. Aqui tem, é... Ai, esqueci o nome. Pequi. Pequi? Isso. Você gosta de pequi? A gente fez um arroz com pequi nesse programa. Aqui tem mandioca. Margarina. É, margarina. O que é aquilo lá atrás ali? Ah, eu ganhei da minha filha. É um presunto. Muito bem. Congelador. Tem Big Frango, tem gelone. Tá tranquilo por enquanto. Tá favorável. Pra gente colocar mais produto aqui dentro. Vamos pôr? Fechou. Fechou. E o restante foi no freezer. Ai, que benção. Que bom ter freezer, né, gente? Que não cabe no congelador, vai tudo no freezer. Vai tudo ali. Tá bom. Ó, a bolsa fica pra você de presente. Suspense pra essa geladeira. Vamos ver se tá aprovado ou não, porque as meninas precisam emagrecer também. Vai. Suspense. Ó, vou arrancar tudo que eu não quero que vocês comam, já que vocês querem emagrecer, tá? Tá. Então, eu vou começar com a porta aqui. Vamos lá. O que você tem na porta aqui, Tira? Tem queijo. Eu tenho linhaça, aveia com chia, que eu gosto. Menina, isso aqui é ótimo pra perder barriga. Isso, ó, eu tenho isso aqui também que eu gosto, ó, que é linhaça dourada, vinagre, mais água, ketchup, limenta, leite, que não pode faltar. Beleza. Aqui em cima tem mais iogurte que eu tô vendo. Leite condensado. É isso que eu fiz pra você. Ah, então tá bom, então pode. Né, Alex? Então? Então tudo bem, então pode. Aí tem margarina, feijão, farofa lá embaixo. Vem cá, gásquique. O que é isso? Isso aqui é um cural. Embaixo, ovo. Olha quanta fruta, olha que maravilha. Meu marido gosta, ele gosta de goiaba. E cebola. Tomate. É, berinjela que a gente gosta também. Berinjela. É, salsa. Opa, couve é ótimo pra emagrecer. É, bora bater um suco com salsinha que eu vi ali, com couve. Almeirão? Isso, a gente gosta. Não é rúcula. Ah, é um almeirão, eu conheço que tá no almeirão. É gostoso, essa salada. Uma delícia. Muito bem, dona diva. O pudim não vai me comprar não, tá? Vem querer me comprar com o pudim não. Não, não. Tá bom? Pode deixar. O que eu encontrei de proteína na sua geladeira? Carne, ovos, leite. O que eu encontrei aqui de frutas e legumes? Cita uns três de cada. Hum, de fruta, maçã, banana, goiaba. Sendo assim, esta geladeira está. Aprovada! Aprovadíssima. Não vamos reprovar não. Fazia tempo que eu não encontrava uma geladeira tão cheia de verdura, legumes, fruta. Parabéns. Obrigada. A Lu veio visitar a minha geladeira e a minha geladeira é saudável. Música E aí E aí E aí E aí